Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra consertar essa boneca aqui minha. Não parece que ela tá quebrada, né? Só que as perninhas dela, essas barbies fake que tem as articulações bonitinhas, sabe? Elas ficam com a articulação da perna tudo mole. É gente, isso acontece em várias bonecas articuladas. Ela não tá fazendo isso porque ela tá de saia, só ela tá prendendo a perna dela. E eu vou ensinar vocês como tirar, tirar não, né? Arrumar a perna dela, deixar ela mais forte. Dá pra perceber aqui, ó, bem molinha. Ela não fica em pé, não dá pra fazer as novelinhas. Ó, ela é mole todinha. E tipo, eu tenho uma boneca que ela, isso acontecia. E por isso eu não gravava mais vídeos pro meu canal. Demorou um tempão pra eu poder gravar. Então meu pai, meu pai não. O meu tio me deu de presente a barbie original articulada, que é da Made to Move. Tá vendo? E ela mexe o pé e tudo. E eu pretendo comprar mais, só que eu não vou comprar da fake. Eu vou comprar da original. E como é que eu faço, né? Pra arrumar? Bem, eu já coloquei um monte de coisa aqui na perna dela pra ver se conserta. Esmalte, coloquei muito, não deu certo. E ela é da Barbie que não solta a perna. E a que eu consertei, ela soltava a perna que eu comprei ela pelo Luiz. E a perna dela ficou toda mole depois. Bem, eu consertei ela, tirando a perna dela, e o pininho que tava aqui, eu peguei vários elásticos e fiquei colocando a redor dele. É elástico de roupa, tá? Não é elástico de cabelo, não. Eu fui passando, passando bem muito. Aí depois eu encaixei a perna dela. Demorou um pouquinho porque tava grosso assim. Aí eu fui encaixei e ela voltou a sentar e ficar retinha. Eu não peguei ela. A cabeça dela, que eu peguei, né? Que eu troquei, é essa aqui. Que foi uma Barbie que eu comprei e até fiz review aqui no canal. Ela tá lá no quintal porque os braços dela são de borracha e o corpo é de plástico. E isso aqui dela também. E isso aqui da perna dela também é borracha. E o que aconteceu? Eu fazia muita roupinha de tecido e eu passando a caneta, né, gente, pra medir e tudo, desenhar, eu sem querer bati aqui, aqui atrás e nos bracinhos dela. E não tá muito forte, mas só que tá bem escurinho isso aqui do braço dela todo. Então eu peguei uma pomada e passei aqui e passei na perna dela. E deixei lá atrás do sol. E eu tirei a cabeça porque essa Barbie é nova, então eu não quero estragar com sol. Eu não espero que faça bem sol hoje, tá? Então vamos lá começar, né? Primeiro, o que você vai precisar de uma bexiga? Você vai cortar ela aqui em cima, deixar ela bem assim, ó, grande, tá vendo? Não cortar pequeno. Pronto. Depois que você fez isso, você vai fazer tipo uma calcinha mesmo. Você vai dobrar no meio e vai cortar os furinhos aqui mais ou menos, ou mais embaixo. Eu vou fazer na minha e já volto. Bem, gente, se vocês quiserem que eu mostre o corpinho ali, eu vou mostrar, tá, gente? Mas se vocês não terem minha roupa, o meu, porque eu acabei de acordar e tô gravando esse vídeo. Como vocês gostam muito de vídeo boneca, eu resolvi gravar, tá? E o claro tá sim porque a janela tá fechada. Bem, então vamos continuar aqui. E tá desfocando tudo, misericórdia. Primeiro você vai cortar essa parte aqui, ó, dos dois ladinhos. Se vocês notarem o celular balançando, é porque eu tô segurando ele com a perna, tá? Aí você tipo vai cortar aqui. O furinho pequeno, tá? Não corte muito grande, tá? Pronto, vai ficar assim, tá vendo? Tipo um short, né? Agora você vai vestir na sua boneca. Bem, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela não senta mais. E ela não fica em pezinha durinha, ela nunca, entendeu? Quando eu vou andando, ela vai fazendo isso com a perna. E nos vídeos fica muito feinho, sabe? Então vamos colocar aqui a roupa dela, né? A roupa dela. Roupa não, a calcinha. Vou tirar aqui a sandalinha e vou vestir a calcinha agora. Desculpem o som no fundo, tá, gente? Porque a minha mãe aqui tá falando bem, então vamos colocar aqui. É bem dificilzinho abrir assim e colocar nela, tá? Mas você com bastante calma consegue, tá? Deixa eu vestir aqui. Ó, ela tá toda troncha aqui, misericórdia. Aí você vai puxando e se rasgar, você corta a outra. Eu sempre aqui em casa eu tenho várias bolas que eu gosto de comprar. Aí se atrás ficar assim é você ir puxando pra cima. E sempre fazer isso aqui pra isso aqui dela entrar. Entrar não. A roupinha entrar. Tipo assim, tá vendo? Sempre arrumando. Tá vendo? E agora ela tem mais resistência pra sentar. Porque a bola deixou essa parte aqui, ó, do meio rígida. E faz ela sentada e tá... Tá vendo, ó. Deixa eu arrumar aqui o braço dela aqui, pelo amor de Deus. Tá vendo? Se não resolver é porque a sua tá num caso sério, minha filha, minha filha? Ela tá caindo porque tá, né, bem... Então eu vou cortar outra que tá aqui, ó, e vou pôr outra por cima dessa. Não vou tirar. E a próxima que você for cortar, corte menor o furinho. Vai ficar tipo assim. Aí você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Até que isso aqui entre aqui dentro. Deixa eu tirar esse topzinho. Pronto, ó. Pronto, ó. Ficou bem resistente agora. Agora ela senta. Cai, mas só que não tanto como antes. Agora ela pode se sentar. Porque antes ela não conseguia sentar. Pra fazer as novelinhas vão ficar muito melhor. Ela vai andar direitinho, ó. Não vai amolecer mais. E, gente, isso aqui eu nem olhei no YouTube como é que fazia pra consertar. Eu mesma que consegui... Eu peguei uma bola e cortei pra ver como é que ficava uma calcinha na minha Barbie. E foi na outra. E deu certo e ficou assim, ó. Ela não soltava mais a perna fina. Uma tica, meu Deus do céu. Eu vou falar no canal. E faz um tempão, tá? Sabe? E eu ainda nem tinha um canal. Então eu lembrei hoje e fiz hoje. Agora, além de sua Barbie estar estilosa de calcinha, ela tá com a perna consertada. Então é assim que eu faço pra eu consertar minhas bonecas quando tá com a perna mole. Bem, a maioria dessas que eu tenho aqui não tá com a perna assim. Porque tem algumas que são original, tipo aquela. Aquela ali, essa. O Ken, mais ou menos. Aquela dali do cabelo azul, que ela é bem antigona. Ela é de 2014. Eu não ganhei. Ela foi uma amiga minha que me deu. Que ela não brincava mais. Então ela me deu. Porque ela é... Sei lá, né? Ela sabia que eu fazia roupa e tal. Então ela me deu. E ela, junto, me deu essa aqui. Que ela tem um corpinho bem antiguinho. Então, tipo, eu gostei. E eu vou consertar esse cabelo. Que misericórdia. Bem, então eu vou colocar a roupa nela pra vocês verem como é que fica. Agora ela pode usar saia. Porque a perna dela não vai mais incomodar. E se rasgar, vocês vão tirar, vão cortar. E vão colocar outra bola. Top. Então é assim que eu faço. Eu vou colocar a roupa nela. E mostrar pra vocês o corpinho que tá lá atrás no sol. Bem, gente. Quando eu colocava uma calça nessa boneca. Ficava muito estranho e feio. Agora ela consegue ficar em pezinha. E sentar. Tudo ok. Bem, gente. Agora ela tá assim, ó. Toda estilosa. Ela consegue sentar agora. Porque antes ela não fazia isso. Bem, então agora eu vou mostrar pra vocês. Onde é que tá o corpinho. Que eu coloquei no sol. Pra tirar as marquinhas. Pronto. Eu vou deixar ela ali. Ah, se você quiser saber qual a boneca que eu mais gosto. É essa aqui. Minha favorita. E eu fiz essa roupa ontem. Eu terminei ela ontem. Se você quiser saber onde eu faço as minhas roupinhas. Eu faço pelo canal da Raquel Gaúcha, tá? Porque pra quem não sabe, eu sei fazer crochê. Então, beijos. Eu coloquei o corpinho aqui em cima da casinha da minha cachorra. E se vocês que são de corrente, é minha cachorrinha que tá presa. Porque ela tá fugindo muito. E por enquanto, quando a gente tá arrumando o braço, quando ela fez e fugiu. Ela tá presa, tá? Bela, você não pode entrar. Você não pode entrar. Não pode. Volta, Bela. Volta. Volta, garota. Não. Não. Volta. Não. Tchau. Bonita. Bem, então foi essa dica de hoje. Eu consertei esse corpinho e mostrei pra vocês como é que tá lá a minha Barbie que tá sem essa cabeça. Top. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos meus vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.